E esse vídeo é um oferecimento do curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nesse curso você irá aprender a mexer com engines como Unity e Game Maker e vai conseguir criar qualquer tipo de jogo. Já pensou você criando seu próprio jogo mobile ou pra outra plataforma? Basta clicar no primeiro link da descrição pra saber mais. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo novo bem divertido, bem legalzinho mesmo, chamado Toy Warfare, onde você faz aqui uma batalha de brinquedos. Eu já gravei um que era de batalha de brinquedos também, só que esse aqui eu achei bem mais legal e o gráfico é um pouquinho mais bonito, né? Bom, começa aqui então a gente com esses dois guerreiros e simplesmente temos que dar um play. Eu joguei aqui umas três ou quatro fases e não tenho propaganda, então dessa vez eu deixei ativada a internet aqui, porque ela ajuda a gente a ganhar bastante dinheiro. Então a gente derrota esses carinhas, a gente avança, a gente pode assistir aqui pra ganhar vezes três, o que eu não vou fazer no momento. E a gente libera aqui agora a princesa, a princesa fada, ou a fada princesa, que parece uma Barbie. E a gente consegue tirar ela comprando cartas, né? Pra isso, olha que legal o tanto de brinquedo. Faz até uma referência à Toy Story, tem um cabeça de batata aqui, a princesa, né? Quem já assiste o Toy Story, isso aqui é igual o He-Man aqui da frente, né? Cadê? Tem um dinossauro? Não, não tem. Mas enfim, o porquinho também ali. Ok, então vamos lá comprar aqui um pacotinho de figurinha, no caso não é de figurinha, né? É de brinquedo. E tiramos a princesa que a gente ganhou ali antes. Na real, a gente não ganhou, né? A gente só liberou ela, mas a gente tem que comprar e ter sorte de tirar ela. E vamos pro nível dois. Ah, Spags, por que você não mistura os bonecos? Todo jogo desse tipo tem como você misturar, porque isso aqui é apenas o tutorial ainda. Então, né? Quando o jogo pedir, a gente faz isso. E eu acho que ele ia pedir aqui agora, neste exato momento, ó. Conseguimos aqui o Combatente Joe, né? O Combat Joe. E a gente precisava de mais uma carta, né? Pra pegar ele, só que eu não tenho dinheiro. Agora sim, a gente faz aqui o Guerreiro Nível 2, que é esse daí com uma espada mais forte ou a mesma? Não sei, mas ele tem um escudo e ele ganhou agora um casaquinho ali, ó. Porque tá fazendo frio, né? Então a gente mistura aqui os dois, ó. O Bárbaro. E conseguimos fazer o Nível 2 que usa esse escudo, beleza? Não tenho dinheiro ainda, mas a próxima fase acho que eu vou ter. Agora a gente tá contra 3 guerreiros e vocês viram que ele tem uma habilidade diferente, né? Ele empurra com o escuro dele, ele joga o cara longe. Então ele é bem poderoso, bem útil. E agora sim, eu tenho dinheiro suficiente pra comprar mais uma carta. E olha só, galera. Temos aqui, essas partes aqui de baixo, ó. Aqui é onde você consegue comprar algumas coisas com dinheiro de verdade. E tem também isso daqui, ó. Se eu assistir 3 propagandas, eu ganho vezes 2.500, no caso, não vezes 2.500, mas eu ganho 2.500 de dinheiro. É o que eu vou fazer aqui agora, neste momento, beleza? E esses outros pontos ali, que eu não sei como é que conseguem. Como é que conseguem eles, ó. Você pode comprar dinheiro, pode comprar aqui, ó. Personagens, né? Helicóptero. Tem o porquinho também. Mas eu não sei como é que consegue. Bom, deixa eu assistir aqui, pessoal, as 3 propagandas. E eu volto pra gente continuar, beleza? Não se esqueça do seu gostei e da sua inscrição. Pra gente bater 650 mil inscritos aí, logo menos. Muito obrigado. Gente, isso aqui foi melhor do que eu pensava, pessoal. Porque eu achei que eu fosse ganhar 2.500 quando eu assistisse a terceira. Mas não, cada uma me deu 2.500. Muito, muito bom. Isso vai fazer com que a gente consiga comprar muitas cartas, né? E olha só os bonequinhos que eu tenho até o momento, né? Tem ela aqui, eu consigo virar. Olha que legal, eu consigo virar. Ali embaixo mostra, né, o ataque dela, a vida, a velocidade, o movimento também. Bem legal. E tem a habilidade dela aqui, ó. Que ela tem um poder de ricochetear, se eu não me engano. Um tiro. Não, ela não é balé, não. Ah, tá. Ela tem chance de pular e esquivar os ataques. Legal, entendi. Ela pula, dá umas piruetas e esquiva o ataque. O outro aqui. Ah, que legal. Mostra todos os níveis dela. Quando ela virar essa aqui então, né? Que é nível 2, ela libera a habilidade. E o último, ela vira uma sereia. Cara, que legal. Não tem mais. Ela vira uma fada, cara. Que legal. Realmente, né? A princesa, a fada, a fada, a princesa. Meu Deus, cara. Que da hora. Tem muitos aqui. Aí tem o rank 6, ela só mudando de cor, né? Legal. Ó, o Bárbaro aqui, ó. Tem esse aqui então. Tem a força dele. Aí tem o Sword Dash. No caso aqui, eu achei que era com o escudo. Mas é com a espada que ele empurra o cara, ó. Nível 2. O nível 3 aqui, ó. O escudo, como é que fica. O 4 aqui, ele fica de uma outra cor com machado na mão também. E aqui. Olha que da hora isso aqui, pessoal. Meu Deus. Ó, se você quiser pular o vídeo aqui, fica à vontade. Eu só quero mostrar pra vocês aqui, beleza? Que eu não sei se todo mundo vai conseguir jogar pra ver. Mas eu vou mostrar pra vocês a skin deles, ó. Tem aqui. Ué, tá bugado isso aqui, ó. Meu Deus, tá bugadão, cara. O Combate Joy. Pera aí. Será que desbuga aqui? Não, tá bugado mesmo. Aí aqui ele só fica maior e tal. É, não tem muita diferença. Aí sim, ó. Ih, esse aqui é da hora. Esse aqui é da hora. Mas beleza. Eu consigo ver dos outros também. Não, porque eu tenho que liberar eles. Mas beleza. Desses aqui, vocês viram como é que é. Aqui é a tela principal. O que que é isso aqui? Ah, vai acumulando no meu Tamagoshi. Então eu posso pegar o dinheiro e a cada 5 horas um desse pontinho aqui. Beleza. Vamos lá então, ó. Dar um play. Eu vou comprar várias cartas aqui agora, pessoal. Tô cheio do dinheiro. Então eu vou comprar aqui todas as cartas que der. Ó, vou abrir outra aqui. Vou abrir todas as cartas que der. Na real, é melhor não fazer muito isso aqui não, né? Porque daqui a pouco eu vou ganhar... Ó, calma aí. Eu preciso... Opa, calma aí. Beleza. Ih, junto esse cara aqui também. Eu cliquei no play sem querer. Eu queria juntar os dois carinhas ali, ó. Eu quero comprar mais um pra conseguir mais um bárbaro. Daí a gente faz um nível 3. Ok. Então vamos lá. Mais uma fase aqui. Beleza. Ó. Nossa, tá ficando muito caro. Eu tenho dinheiro pra isso? Tá. Droga, eu quero mais um. Acabou o dinheiro. Eu precisava de mais um desse bárbaro, pessoal. Ó. Mistura os dois aqui. Beleza. Eu vou deixar... É, eu vou deixar esses aqui assim, ó. Na real, é. Deixa... Não existe esse cara protegendo. Ó. Esse protegendo é ela. Calma aí. Aqui. E esse aqui. Beleza. E esse deixa aqui atrás. Boa. Vamos lá. Nível 5. Gastei muita grana, cara. E os brinquedos rivais, né? Meus adversários. Eles não têm skin, né? A skin deles é apenas aquela cor ali. Ok. Vamos avançando aqui o mais rápido possível. Estamos bem poderosos. Bem fortes, né? Opa. Mais um, por favor. Saiu o bárbaro. Boa, galera. Junto aqui ele com ele. Agora esse com esse. Estamos com o bárbaro aqui no nível 3, moleque. Boa. Isso aí. Deixa ela aqui atrás, ó. Porque ela tá mais fraquinha, coitado. Vamos lá, então. Ó, a habilidade dela é esquiva. Vocês viram isso, ó? Só que ela não mostrou ainda, né? Ela mostrou. Não sei. Mas ela usa o balé, né? Ela dá aquelas giradinhas de balé. Ganhou uma caixa. Boa. Abra a caixa pra conseguir mais brinquedos. Beleza. Sai um brinquedo bom. Ah, mas eu tenho que liberar eles, né? É verdade. É, não adianta. Só vai sair os que eu já tenho aqui. Tá. Você quer ativar a notificação? Você quer saber quando mais caixas estiverem prontas? Não! Coleta aqui mais um pouquinho. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é pra comprar. Eu não posso mais assistir propaganda pra ganhar dinheiro. Só daqui a um dia, né? 24 horas. E é isso. Bom. Ok. Vamos lá, então. O que é isso aqui? Cliquei ali no binóculo. Ah, eu ganho recompensas. Nossa, dinheiro. Mais dinheiro. Ganho mais boneco também. Boa. E é isso. Ok. Legal, então, pessoal. Vamos aqui pra nossa batalha. Depois, no final, a gente vai ganhar um dinheiro extra. Aqui eu vou comprar mais uma carta. Nem aí. Boa! É o que eu precisava. Porque eu faço isso aqui e isso aqui agora. Boa, moleque. Ah, aqui não tá tão bugado assim, não. É tipo uma sombra que tá bugando ele. Beleza. E... Calma aí. Tá. Vai ser assim mesmo. Deixa ela aqui na frente. Ok. Vamos lá. Nível 7 começar. Eu quero ver a habilidade dela, pessoal. Porque ele empurra, né? Ela esquiva. Mas ela esquiva como? Às vezes é tipo... Parece um ataque normal. Você dá uma giradinha ali e é isso. Tá. Eu acho que vai ser muito mais rápido eu ficar batalhando e pegando dinheiro normal do que ficar assistindo propaganda, né? Pra ficar ganhando vezes 3. Então, o tempo que eu vou gastar assistindo propaganda, eu ganhei o dinheiro jogando aqui normal, pessoal. Porque é muito rápido. E até então, não tem essas propagandas pra ficar enchendo o nosso saco. Muito bom. Muito bom mesmo. Melhor ainda do que isso, só você deixando o seu like neste vídeo e comenta aqui. Se você tá assistindo até aqui, comenta aqui embaixo a palavra brinquedo, pessoal. Quem comentar brinquedo, eu vou dar uma olhadinha. Meu canal já deu uma desbugada. Então, o que eu sei agora é marcar coraçãozinho pra vocês de novo, finalmente. Então, eu vou marcar o coração em todo mundo que comentar brinquedo aqui embaixo, beleza? Ok. 4.700 de dinheiro, eu acho que eu consigo comprar ou tá mais de 5.000? Eu não lembro agora. Não sei, mas vamos aqui pra próxima fase. Tá 5.000 e pouco. É, tá complicado. Agora eles têm muitos carinhas ali. Eles têm 7 soldadinhos, né? 2 cartilhas de longe. Vamos ver se ela vai conseguir esquivar, ó. Cara, eu não sei. Não sei, realmente eu não tô conseguindo ver a habilidade dela. Eu acho que ela tem. Mas eu não consegui reparar ainda. E última fase aqui deste mundo, pelo visto, né? É mais uma cartinha. Muito bom. Muito bom. Olha aqui. Olha aqui. Se a gente não vai fazer a nível 3, a pequena sereia. Ah, que pena seria. Né? A princesa aqui. Nossa fadinha. Ela virou agora uma fada sereia princesa. Uma princesa sereia fada. Uma... Princesa sereia. Não, uma fada princesa sereia. Ah, sei lá. São vários nomes que a gente pode usar aqui, pessoal. E vamos começar aqui, então. Mais um. Eu preciso de um bárbaro, né? Esse aqui tá nível 1. Show, vamos lá. Vou pegar um catáfora d'água, né? Olha que legal. Eles têm um... Como é que chama? Uns tanques de guerra? Pequenininho. Mas que são bem fortes, pelo visto, né? E aí? Ah, cara. O que eu vou ter, pessoal? Aqui... Como é fase extra, né? De ganhar mais dinheiro. Eu vou precisar fazer isso. Desculpem, desculpem. Desculpem, vocês não vão nem ver o cortezinho, pessoal. Falei, nem repararam, pessoal. Eu que, né? Fico editando o vídeo aqui, então, né? Pra vocês aí não tem nada. Olha que legal. Viemos aqui pro quintal agora, né? E... Eu tenho mais recompensa aqui ou não? Não tenho nada. Tá, mas eu tenho dinheiro pra... Ou vai ter um chefão ali, que legal. Não tem dinheiro. Tá tudo muito caro, meus amigos, meus amigos. Meu Deus do céu. Mas a gente tá bem poderoso aqui. Bem forte, né? E... É aquilo que eu falei. Sério mesmo. Esse jogo aqui você pode deixar a sua internet ativada, sim. É o tipo de jogo que eu daria 4, 5 estrelas, né? Esse aqui eu acho que eu até daria 5, cara. Bem divertido o jogo. E ele não fica te enchendo o saco. Hoje em dia, a moda é a galera fazer jogo rápido, né? Desenvolvedores fazem jogos bem rápidos, assim. Só pra ganhar dinheiro. A gente tem propaganda. É uma propaganda a cada fase. Às vezes até mais, né? Às vezes é aqueles jogos que tem, tipo, dois níveis em cada fase. É a cada nível, né? Tem uma propaganda. E... Nem som no jogo põe. Eu gravo porque, né? Meu objetivo é esse. É apresentar pra vocês novos jogos. Ou jogos aí que não são tão novos. Mas, enfim. Jogos de celular pra vocês. Mas, querendo ou não, eu também fico chateado com isso, né? Quando eu jogo esse tipo de jogo. Esse aqui é bem bacana. Tem som. É bonito. É legal. É divertido. E não fica te enchendo o saco. Beleza. Vamos lá pra próxima fase. Daqui a pouco temos o chefão. Eu não consigo comprar nada ainda, pessoal. Mas não tem problema, né? Como eu falei, a gente tá bem poderoso. Bem forte aqui, ó. Ganhei com dinheiro. Ganhei ele em cima. Aham. 3,70. Se eu assistir, eu ganho vezes 3 disso. Tá? Mas não vou. Ok. O que eu posso fazer? Eu posso comprar... Não. É 6.500, né? 6.571. Talvez essa fase aqui agora, como tem muitos adversários, eu consiga, hein? Porque cada um que eu derroto é 50. É. Vou conseguir agora, galera. Vou conseguir agora. Eu perdi um guerreiro só, que foi o Bárbaro do nível 1. E eu queria liberar personagem novo, hein, cara? Eu vou liberar não o jogo. Cara, eu não vou comprar carta ainda, pessoal. Deixa eu jogar esse chefão aí. Que talvez eu consiga liberar alguma coisa. Aqui, na verdade, não é chefe, não é? Que talvez eu consiga liberar uma cartinha nova. Aí, quem sabe eu tiro ele na hora que eu comprar ali o... Né? O papel... O papelzinho, não. O envelope, né? Ok. Ué? Isso foi o chefão ou não? Ah, não. É agora o chefão. Boss Battle. Bora lá, então. Olha isso! Big Brute, pessoal. É o bruto. É o Bárbaro aqui, gigantão. Vamos lá, vamos lá. Vai assim mesmo. Ó, 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 ó. Eita, que legal! Meu, mas ele é muito forte. Meu Deus, você viu? Ele derrotou o meu nível 3 ali. Mas somos mais fortes do que ele. Ha, ha, ha! Olha! Quando você derrota o chefão, você ganha esses cristais. Eu vou ter que assistir. Vezes 3 de 2.500 e ainda vou ganhar 30 cristais. Ha, ha, galera. Eu vou ter que assistir. É isso aí. Ganhamos muito dinheiro, muitos pontos aqui. Eu acho que vezes 3 é só pro dinheiro, pessoal. E se você quiser aprender como criar o seu próprio jogo. Jogo 2D, jogo 3D, jogo pra celular, jogo pro computador. Pessoal, primeiro link de inscrição. Confere aí pra você, beleza? Entender como é que funciona. Não é de graça, obviamente, né? Mas você vai aprender muitas coisas. Você vai poder, caso seja o seu sonho, a criar jogos, a viver disso. Então, né? Enfim, dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa, pergunta pro seu pai, pra sua mãe se você pode comprar. É seguro. Eu garanto pra vocês que é muito seguro. E é isso. Vamos continuar aqui agora. Esse aqui é o quê? Tá, esse aqui é só pra voltar no jogo mesmo. Mais tarde eu volto, cara. Mas eu realmente daria 5% pra esse jogo. É bem legal mesmo, pessoal. Eu não liberei um novo personagem, não, hein? Tô com muita grana ali. Tô ligado disso. Vou ter que comprar aqui agora, ó. Então a gente compra uma cartinha. Comprei mais um e acabou o dinheiro. Mas, ó, eu posso misturar esse aqui, pelo menos. E é isso. Olha que legal. Ah, ó, que legal. Eu posso mexer na câmera também. Ó, ó, ó. Que da hora, que da hora. Beleza. Essa bolinha aqui não tem como pegar lá, não. Vamos lá. Nível 17 agora, galera. Estou com um bárbaro nível 3, um nível 2. A princesa aqui nível 3. Um combatente nível 2 e outro nível 1. Ok. Vamos rápido aqui pra gente chegar no próximo mundo já já. Vou ganhar mais uma caixa ali. Nível 18. E vamos lá. A gente tá bem forte. Por mais que eles tenham mais adversários, né? Mais inimigos. Eu ainda estou na vantagem, né? Porque os meus são níveis mais altos. E vamos lá. Vamos de novo. Você viu o carinha que saiu correndo ali? Ele saiu correndo. Uh, agora vamos liberar a carta nova, mas eu não tenho dinheiro. É um ratinho gigante. Um hamster, sei lá. E ele... Que isso? Ele me joga longe com a cauda dele? É isso? Caramba, cara. É isso aí. Eu vou liberar a carta dele. Olha, ele sai correndo lá. É o Beanie Beast. Rapaz, olha só. Que legal. Ele é um rantaro, né? Um ratinho. Ok. Mas eu não tenho dinheiro pra pegar ele. Olha só. Tem aqui um hipopótamo, sei lá. O carrinho também. Que legal. Cara. Ah, não é possível que vai pra lá. Ah, não foi pra Play Store. E o bicho ali tá doido. Ele fica correndo mesmo, bárbaro, cara. Só que eu não tenho dinheiro, cara. Que sacanagem. Ah, nossa. Se eu tivesse em 65, eu tenho 100, eu compro 5 mil ali. De qualquer forma, é muita grana. Mas, ó. Aqui eu vou completar. É, pouca coisa. Mas eu tô quase completando 20 batalhas. Vou ganhar mais 20. Ok. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só olhar aqui pra vocês verem também, ó. Vamos ver as formas dele, as fusões aqui. As fusões não, as evoluções, né? Ele tem bastante HP. Ele é tipo um tanker, pelo visto. No visto, ó. Fusibum. Ele estuna, né? Deixa o inimigo atordoado por um tempo. É isso? Não por bastante tempo, né? Ó, estuna os inimigos próximos, né? Ok. Pra era a morte. Enfim. Deixa eles estunados lá. Tontos. Esse aqui agora com o dentinho ali. Parece uma coruja esse daqui, né? Olha isso aí, cara. Ele vê tipo um... Sei lá. Uma larva. Olha isso aqui, que louco. Que da hora. Depois é só mudando de cor, pessoal. Mas eu prefiro as cores normais, né? É isso. Os outros aqui, ó. Tem muito brinquedo, cara. Olha o tanto de brinquedo que tem. Lembrando. Querem mais vídeo desse jogo? Caso vocês gostem, deixa aqui embaixo nos comentários se querem mais. Deixa bastante like. E querem mais que eu faço... E querem mais, né? Deixando bastante like, eu sei que vocês vão querer mais. E daí eu faço mais. Ok. Bom, vamos lá. Última fase deste nível. A gente passa nessa fase que tem muitos guerreiros agora. A gente consegue uma caixa nova, né? Pra gente abrir. Quem sabe eu tiro o bichinho nela, né? Nessa caixa. Não sei. Aconteceu, mas dessa vez seria propaganda, pessoal. Que saco. Que sacanagem. Mas demorou muito. 20 níveis pra aparecer. Não tem problema. Não aguento mais o Kawaii Quais. Ela é a mãe que fala o nome desse aplicativo, cara. É mais chato do que TikTok. Meu Deus do céu. Toda hora é propaganda dele. Ok. Isso que eu ia falar aqui embaixo. Que tem uma caixa aqui, ó. E... Ah, essas caixas elas ficam aqui agora? Entendi. Eu posso abrir uma aqui já. Gastando os pontos aqui. Ou assistindo propaganda. Beleza. Isso aqui é o quê? Ah, legal. Tem um negócio aqui pra você ganhar... Deixa eu só ver um aqui. Só pra gente entender. Olha, eu vou lutar contra esse bichinho. Um piquenique aqui? Não, é a fase, né? Isso aqui é pra você ganhar um dinheiro extra. Ganhar pontos extras. Mas isso aqui não... Ih, rapaz. Eles são muito poderosos, hein? Vou conseguir, não. Ah, não. Vou sim. Beleza. Achei que eles tinham derrotado os meus. Não. Foram eles que foram derrotados. E aqui o Ceguinho tá vendo uma grana extra. E esses pontos aqui também. E... Ok. Beleza. São vários aqui. Tem o... Tipo um parquinho aqui de areia. Sei lá, ó. Isso aqui é um escorregador. Aqui eu posso pegar mais recompensas. Beleza. E... Essa caixa aqui... Cara... Vou arriscar só pra ver se eu tiro esse bichinho, pessoal. Ih, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o quê? O que vocês acham que vai sair? Sai... Ah, princesa. Poxa vida, hein? Poxa vida. Eu posso fazer vários aqui se eu quiser, né? Tá. Ó, o outro ali tá caído, galera. Tá. Pega aqui mais um pouquinho de dinheiro. Vamos só ver esse próximo mundo. Beleza. Ih, rapaz. Já tem o... O bichinho aqui louco, hein? Que eu esqueci o nome dele. Fuzi... Beast, né? Ok. E é isso. A gente ainda tá bem mais poderoso do que eles, né? Mas... Eles estão ficando bem fortes. E eu preciso de dinheiro para comprar este bichinho. Porque ele é um tanker, né? Vamos tentar só liberar ele aqui. Calma aí, ó. Eu acho que se eu comprar com dinheiro... Vai dar sorte. Eita! Ele é forte, cara. Ele derrotou o meu... Ah, mas era o nível 2, né? É 9 mil. Vamos lá. Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Eu vou chegar até o próximo chefão. A gente finaliza esse vídeo aqui no próximo chefão, beleza? Eu tô muito empolgado com esse jogo. Vocês estão reparando aí, cara? Esse jogo é bem legal. Bem viciante mesmo. E olha só. Jogou minha princesa longe. Calma aí. Ou foi aí a habilidade dela. Às vezes ela dá a piruleta pra trás, né? É, pode ser que seja isso. Ó, mais uma fase extra aqui agora. Não, é daqui a pouco. De dinheiro. Calma. Eu tenho dinheiro agora pra comprar. Ah, boa, boa. Vamos ver se eu vou dar conta aqui de derrotar eles, né, galera? Ó, todos estão dando 50 de dinheiro? Não, esse bichinho dá 75, né? 25 a mais. E eu vou comprar uma carta aqui agora. Tô nem aí. Eu vou arriscar. Vamos lá. Um, meu Deus do céu. Um, dois, seis e comprei. Boa, galera! Saiu ele. Eu vou deixar ele bem aqui, ó. Calma aí. Pera aí. Deixa aqui. Eita, meu Deus do céu. Calma aí. Aqui. É, pode ser aqui. Ué, ele não fica na frente, não? Ou já dá na frente, já? Sei lá, tá meio bugado, hein? É, ele só quer ficar ali atrás, ó. Sei lá, cara. Acho que ele tá na frente. Tá realmente bugado ali. Como assim mesmo? Sei lá. Ok, ó. Ele não tem habilidade ainda, porque ele tá nível 1, né? Lembrando que a habilidade dos personagens eles liberam assim que eles vão pro nível 2. Faça compras online. E agora começou. Maravilha, hein? É, pessoal. Já caiu um pouco no meu conceito. Eu não vou dar mais nota 5. Vai ser 4. Começou a aparecer e sempre encheu o saco. Caiu uma estrela. 4 estrelas, então. Beleza. Vamos lá. É, penúltima fase. A próxima vai ser o chefão. Talvez a gente jogue até mais uma, né? Vamos ver. Vamos tentar comprar mais uma cartinha. Tirar no baú ali. E agora é o chefão, pessoal. Olha aí. Boss Battle. E essa caixa aqui é diferente agora, ó. É uma caixa roxa. E, ó. São vários... Nossa senhora. Tem muita coisa, galera. 74 níveis ali, moleque. Calma aí. Vamos lá aqui, ó. Boss Battle. O que vai vir? A princesa gigante, né? A princesa real. Aqui o pixel real. Sei lá. Ok. Vamos lá contra ela. Nível 27. E, é. Não vai ser difícil, não. Mas um golpe dela... É, um golpe dela derrota... Carinha, meu. Se bem que nada. É um tapa, né? Plow. Beleza. Mais uma vitória aqui contra o chefão. Vai me dar uma grana muito boa. E... É isso. Vamos lá. Eu abri aqui mais uma caixa, pessoal. Assistindo a propaganda. Acabou, inclusive, ó. E liberei mais um desse bichinho. Então, eu só quero ver aqui a nova evolução dele. E vou comprar também mais um aqui, ó. Boa. Tudo que eu queria. Por quê? Junto aqui, junto aqui. Ah, esse aqui tá nível 3. Ah. E aqui, aqui, ó. Boa. Agora tem a habilidade, pessoal. Que ele vai stunar os inimigos. E eles vão ficar, né? Paralisados por um tempo. E daí a gente só precisa derrotar eles. Ó. Vamos ver se vai ser agora, ó. Ah, é chance, né, cara? Ele deve bater com a cauda, né? É, mas ele não bateu. Ele é uma mistura de tudo. De ramassar com esquilo, com sei lá o quê. Bem louquinho esse bicho aí. Mas é isso. É... Ah, calma aí. Eu vou ganhar alguma coisa aqui agora. Melhor. Eu tô muito empolgado. Eu não quero mais jogar isso aqui, não, cara. Eu quero continuar jogando. Tá bem legal esse jogo. É bem viciante. Beleza. Mas eu vou ganhar alguma coisa que eu vi ali. Uma cartinha dourada, hein? Eu vi um negocinho dourado ali, pessoal. O que era isso? Olha que legal. Beleza. Mas tinha um ninja ali agora? Calma aí. Tá, vamos nessa última fase aqui. Só pra ver se eu vou tirar o ninja naquela caixa ali, galera. Eu nem vou assistir propaganda pra ganhar vezes... Três, sei lá. Quatro, cinco de dinheiro, não. Tem um ninjinho sim, olha lá. Ele fica girando. Caramba, que legal. Ok, derrotamos ele. E vamos ver o que eu vou ganhar. É, nem é muito dinheiro mesmo. Então, né, a caixa a gente só ganha uma de qualquer forma. Não tem problema. Meu Deus. Nossa senhora. Eu vou ter que abrir essa caixa aqui, pessoal. E eu não aguentei, né? Assisti aqui as três propagandas e vou abrir aqui. Pra que saia um preço. Meu amigo, tiramos o ninja, pessoal. Que da hora, que da hora. Calma aí. Antes de finalizar jogando com ele. Vamos ver essa... Ah, tá bugado. Cara, que sacanagem isso aqui. Mas, ó. Tem um ninja normal. A habilidade dele... Ó, ó que legal. A habilidade dele, ele tem um... Nossa, mas não é nesse nível aqui? Caramba, ele só libera no três. É o dash. Ele começa a batalha... Tá, ele joga algumas bombas de fumaça e aparece atrás dos inimigos. Cara, que legal. Olha aqui. Que bacana. Legalzinho. Mas tá bugado aqui, né, skin. Ok. Talvez esse daqui, ó. Nem seja no nível dois. Por isso que ele não usou a habilidade ainda. É realmente. É no três que ele libera, ó. O fuzzy boom. E... É isso. Vamos lá. Tentar aqui... Eu não vou conseguir tirar o ninja, né? Eu ganhei ele. Não, eu ganhei ou liberei? Eu não sei agora. Eu ganhei o ninja? Eu ganhei o ninja. Ele tá aqui, pessoal. Que da hora. Legal. Uh... Ai, eu vou na... Meu Deus. Eu não tenho 150. Tem que ser no de graça, né? Poxa. Ah, é o bárbaro. Mas nem vê o dois, já. Ó, tem o macaquinho também. Poxa, esse tanca-sauros aqui seria legal, hein? Ah, beleza. Deu bom, deu bom. Beleza, eu consegui encontrar ele. Ele disse... Ah! Ah, moleque! Olha isso aqui, galera. Boa! Cara, muito bacana. Eu tô muito empolgado com esse jogo mesmo. Vamos lá, então, finalizar. Olha, o ninja é rápido demais. Você viu isso? Ele correndo? E esse bárbaro aqui agora tá sinistro, cara. Tá muito, muito forte. Galera, então é isso. Obrigado pelo seu apoio. De verdade. Um beijo, um queijo. Beba água. Um abraço e até mais. Fui! So, am I through pretty. We need to be here. E aí